Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês, já começo esse vídeo te desejando uma excelente quinta-feira que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, trazendo as melhores informações para todos vocês meu senhor e minha senhora patriota de todo o Brasil, já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando quero saber de onde você está nos assistindo, pessoal, vídeo recheado de informações, agora falando do Salles, Pablo Marçal tudo, essa novela aí nas eleições municipais, falando também do Barbudinho, Lula como sempre derrapando né pessoal e aqui nós trazemos as informações em tempo recorde para todos vocês não se esqueça de deixar o like no vídeo, já vai deixando o like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, clicando no botão se inscrever pessoal, sem mais enrolações, bora para o vídeo aqui das eleições municipais em São Paulo e sobre a candidatura da Marina Helena do Novo é o seguinte, de saída do PL, o deputado federal Ricardo Salles vai atuar na campanha de Marina Helena na disputa pela Prefeitura de São Paulo o parlamentar fechou um acordo para deixar o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL e se filiar ao Novo, sem perder o mandato por infidelidade partidária com a chegada de Salles, inclusive, o Novo garante o número mínimo de congressistas para participação nos debates entre candidatos nas eleições municipais desse ano E aí, Fabi, o que representa essa chegada do Salles à campanha? Será que isso tem o potencial de levantar a pré-candidatura da Marina Helena? Dar um gás para a candidata, Fabi? Tem, sempre tem, né? O Salles é realmente bem que isso, por parte da população daqui de São Paulo a gente vê claramente, até pela forma que se noticiou, ficou perfeita, Abraão porque é exatamente o que aconteceu, né? Ele precisou do partido, o partido pediu um contra ali, uma prestação de serviço Ele tem que fazer, ainda mais o Salles que se mostrou fiel e continua ainda fiel a muitos princípios não mudou nada, embora a gente saiba que tem muita gente querendo queimar o Salles a gente não entende por quê, porque as intenções dele serão sair para senadores nada mudar, junto com o Eduardo, então o Eduardo num partido, o Salles no outro nós teremos duas vagas, perfeito E a gente sabe também que ele teve o aval do presidente Bolsonaro E outra coisa, em São Paulo está tão ruim a disputa A gente mal fala da Maria Helena porque ela não pontua, ela quase não tem chance Então seria interessante, porque Nunes, Marçal, Boulos, Datena, Tabata a gente até cansa, cansa de verdade, né? Infelizmente, eu gostaria que tivesse mais qualificado Vamos aguardar aí, ele pode ajudar, mas eu sei que o foco do Salles não é esse Agora, Constaí, é uma eleição marcada por isso que a gente está falando aqui está embutido também nessa fala da Fabi, a gente está batendo nessa tecla todo dia uma eleição marcada por uma indecisão do eleitor mais conservador, do eleitor bolsonarista que não se vê representado em nenhuma das candidaturas que estão à frente das pesquisas Será que a presença do Salles ajuda a impulsionar o nome da Marina Helena? Dá uma sinalização para esse eleitor de que ali podem estar algumas das bandeiras que esse eleitor busca, Constaí? Sem dúvida, né? Sem dúvida Mas o Salles, em que pese sua credibilidade e popularidade perante o público conservador tem um limite que ele consegue, né? Porque do outro lado tem o Bolsonaro cacifando o vice do Tucano lá, né? Tucano de alma, que é o atual prefeito, Ricardo Nunes Então veja, é um dilema para o eleitor paulistano O Marçal é o aventureiro que não exala muita confiança, né? Parece oportunista, tem um discurso meio moldado ali com o público que ele quer atingir mas não parece seguir uma agenda genuína Aí do outro lado tem o Boulos, que é a ameaça a ser evitada a todo custo Aí tem a Tabata Amaral, que é o Boulos com uma peruca e uma fala mansa E tem o Ricardo Nunes, que é o centrão O centrão com o vice que o Bolsonaro colocou para garantir ali algum respeito a algumas pautas mais duras, né? De direita Principalmente na questão de policiamento e por aí vai Então o Ricardo é o que tem uma chance maior de derrotar o Boulos a princípio Ele tem a máquina toda ao seu lado E isso vai pesar muito na hora do voto O sujeito não quer arriscar o Boulos Então ele vai olhar de forma pragmática Agora, se ele pudesse fazer o dever de casa e ver o que cada um realmente representa Ver o histórico, ver a coerência De novo, a Marina Helena, pelo que eu acompanho Ela é a que tem mais preparo Mais embasamento Mais alinhamento com essa pauta liberal, conservadora Gestão, menos Estado e mais indivíduo, mais cidadão Ela é a que não é esquerda, digamos assim Ela não é de esquerda Então ela seria a escolha natural Porque o Marçal, repito, soa aventureiro em todos os aspectos Ao contrário da Marina Helena Só que ela tem o problema do partido pequeno Da chance concreta de vitória Então o Salles cacifando ajuda Se ela ganhar força em pesquisas e tudo mais No começo, na largada Pode ser que isso crie aí uma tendência, um movimento Porque, de novo, o que a imensa maioria quer a todo custo é evitar o comunista, o São Colócio Tupiniquim O Jacobino Lulista no comando da principal cidade do país Agora, Silvio, será que é um novo momento do Partido Novo como um todo? Com esses gestos todos, a pré-candidatura da Marina Helena, a chegada do Ricardo Salles Trabalho muito combativo que tem feito no Congresso o senador Girão, o deputado Marcel Van Raten Será que o Novo conseguiu deixar para trás aquele momento mais tumultuado, a passagem do João Amoedo? É uma virada de página, de certa forma, do Partido Novo? Um ressurgimento do partido no cenário nacional, Silvio? E aí acho que você toca no ponto exato, Brown E eu acho que o debate passa exatamente por aí Eu concordo com tudo que o Rodrigo falou sobre a Marina Helena Também acho que o Ricardo Salles, ele agrega Aliás, o Ricardo Salles, ele agrega em qualquer lugar Se ele estivesse aqui debatendo com a gente durante este programa Ele agregaria, porque ele é um ótimo parlamentar Pelo preparo que tem, intelectual Por ser quem ele é Foi um ótimo relator na CPI do MST Para citar o primeiro exemplo que a gente saca da manga Aqui porque foi no ano passado Então eu acho que esse caminho que o Partido Novo Essa embocadura como você trouxe agora, Brown É por aí que passa O Partido Novo surgiu, e aí o Rodrigo tem mais conhecimento Até do que qualquer um aqui neste programa Para falar O Partido Novo tinha uma diretriz muito clara Na sua raiz, no seu início Mas ele foi desvirtuado Porque ele caiu em mãos erradas Porque ele caiu nas mãos de um senhor chamado João Amoedo Que simplesmente triturou o Partido Novo Acabou com o Partido Novo O Partido Novo elegeu 11 deputados federais Tinha uma bancada robusta Até para quem tinha chegado agora na política Mas na última legislatura Salvo engano o número foi 4 4 deputados federais Sobreviveram politicamente Aqueles que tinham um pouco mais de respaldo A Adriana Ventura em São Paulo O Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul Por força das redes sociais Mas o Partido Novo poderia ser muito maior do que é hoje Porque o João Amoedo tentou estragar E acabar com o Partido Novo Jogando, tentou transformar O Partido Novo no PSDB É isso que aconteceu Então, a chegada do Ricardo Salles Ela é um vissareira nesse aspecto Porque é uma cabeça boa No maior estado do Brasil Assim como você citou O senador Eduardo Girão Que eu acho que faz um grande trabalho no Ceará Assim como tem o Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul Assim como a filiação do Deltan Dallagnol É positiva também no Paraná Entre outros nomes Então a gente espera um futuro melhor Para o Partido Novo Mas eu acho que o ponto é esse que você citou Essa envergadura diferente Porque é uma sigla Que se livrou De alguém que tentou destruí-la Vamos em frente Mais uma informação Olha só O PT quer que a Advocacia-Geral da União Tome providências contra o secretário de Justiça de Minas Gerais Rogério Greco Por ter declarado nesta semana Que o governo federal é amigo de narcopresidentes Em entrevista à rádio Tatiaia O secretário afirmou Que a culpa na verdade é que a gente tem hoje um governo federal Que é amigo de narcopresidentes Você tem o presidente da Venezuela O presidente da Colômbia O presidente da Bolívia Isso está colocando o país inteiro Em risco iminente de uma convulsão geral pelas facções Fecho aspas O líder do PT na Câmara O Dair Cunha reagiu a essa fala do secretário mineiro Pedindo à AGU que sejam adotadas medidas legais Que julgar cabíveis Tanto no campo cível quanto penal E aí Constantino Como é que analisa esse pedido Feito pelo PT Para tentar rebater o secretário de Minas Gerais O PT é doido Para que ninguém possa falar a verdade mais por aí Eu quero lembrar que durante a eleição Com a ajuda do TSE petista Jornais centenários Ficaram proibidos De lembrar dos profundos elos do PT Com ditadores socialistas latino-americanos Hoje nós estamos vendo É o assunto do dia O teatro farcesco Do Maduro trocando farpas com o Lula E a imprensa militante Já criando a narrativa De que o Maduro é bolsonarista Durma com barulho desses O Lula gravou vídeo De apoio ao Maduro Apoia a ditadura socialista da Venezuela Desde Hugo Chaves Lá se vão mais de 20 anos De regime tirânico O pressor E de repente Por conta desse teatro Que o Maduro se excedeu Falou em banho de sangue O Lula tentou tirar o corpo fora E a sua assessoria de imprensa A mídia mainstream Saiu com essa narrativa esdrúxula De fala bolsonarista E por aí vai Mas ninguém acredita Todo mundo sabe que o Lula e o Maduro São um encarne São próximos São companheiros de Foro de São Paulo Junto com esses outros Ditadores latino-americanos Daniel Ortega Da Nicarágua Então O PT é louco Para impedir Por meio da força Do Estado Da censura Da coerção É louco Para impedir Que as pessoas Lembrem Aos alienados A verdade Por exemplo Esse profundo elo Com ditadores O Fidel Castro Era idolatrado Pelo Lula 50 anos De ditadura cubana Que transformou Cuba Sim Num hub Do tráfico internacional De drogas E terrorismo Os Carlos Chacal Foi buscar refúgio lá Então Cuba Venezuela Tudo é hub De droga Profundo E ligado Ao comando Do governo O braço direito Do Maduro É procurado Pela Interpol Por tráfico De droga Então É óbvio Que é verdade Daqui a pouco A gente não vai poder dizer Que existem diálogos Cabulosos Entre o PCC E o Lula E o PT Daqui a pouco A gente não vai poder dizer Que o Lula Frequenta Favela dominada Pelo crime organizado Usando A logomarca Do crime Organizado Num boné Sem escolta policial Porque o William Bonner Vai dizer que não Quer dizer complexo Mas não experimentem Usar Complexo Na favela Que não é dominada Pelo comando vermelho Porque vão te matar O comunista Flávio Dino Que o Lula Enalteceu O fato de ser comunista Indo pro Supremo Tribunal Federal Quando era ministro Da justiça Do Lula Que tinha que ser A figura mais odiada Pelo crime organizado Do país inteiro Ele também Frequentou favela Dominada por crime organizado Sem escolta Policial Então Falar isso Agora vai ser proibido Vai ser crime Vão acionar AGU Justiça STF Papa O Papa talvez Depende Então assim É tudo uma piada De mau gosto Eu Falo por mim Vou continuar dizendo Que Lula é amigo De tirano socialista Você Silvio O Brown Eu acho que tem um problema No enunciado PT aciona A AGU Contra secretário De Zema Claro que não é Um problema De redação É um problema Na origem Por que que o PT Pode acionar A advocacia geral Da União O artigo 131 O artigo 131 da Constituição De 1988 Ele é muito claro E ele fala Sobre as atividades De consultoria E assessoria Da advocacia geral Da União Que não é uma Advocacia de partido E que não é uma Advocacia de presidente E que não é uma Advocacia de ministro Ela defende Do ponto de vista Judicial E inclusive Extrajudicial Se eu cometer Aqui algum deslize Doutora Fabiana Vai me corrigir Mas ela defende A União Por que é que O partido Dos tributadores Vai provocar A advocacia geral Da União Tá tudo errado Há um atropelo Absurdo Contra a Constituição Isso daí Você tratar A Constituição A pontapés Não faz sentido Algum Que a gente Tá assistindo Então O PT Se sentiu De alguma forma Lesado E claro Nosso código De processo penal Ele é muito Muito claro Do que se trata De qualquer tipo De crime Desde injúria Calúnia E difamação A crime contra Estamos falando De crime contra a honra Até crimes Contra Organizações Vá buscar A justiça No seu devido Ordenamento jurídico E não na AGU O advogado geral Da União Não é advogado do PT Esse aqui é o problema É porque o PT Quando chega ao poder Entende que o Estado É dele Então portanto Eles tem um advogado Para chamar de seu Que é o senhor Jorge Messias O advogado geral Da União Esse é o problema É no entendimento E isso acaba sendo Normalizado E vão passando Isso para frente Inclusive em manchetes De sites Hoje No atacado Todo mundo Vendeu essa ideia Mas ninguém parou Para perguntar Pode? É legal? Está certo isso? Não, não está Não, não pode E se isso for parar No Supremo E o Supremo Tiver algum exemplar Da Constituição De 1988 Em alguma gaveta Eles vão responder Não Porque o artigo 131 É muito claro Agora Fabio Será que um caso Como esse Não acaba funcionando Como exemplo Quando a máquina Do Estado É usada Para perseguir Alguém que fez Uma declaração incômoda E alguém que tem um cargo Não é uma pessoa qualquer É um secretário Do governo de Minas Gerais Da gestão Zema Isso não tem como objetivo Talvez também Transmitir um recado Porque se até mesmo Alguém com cargo público É censurado Processado Eventualmente punido Por uma declaração Que dizer do cidadão comum Que ouse fazer Essa mesma reflexão Que fez o secretário Tem toda razão Nós sabemos Que no governo Lula Existe aquele órgão Criado pelo Ministro Alexandre de Moraes Que está aí Para fiscalizar tudo E todos E a gente tem Esse alinhamento O Silvio foi perfeito Na argumentação Vou te dar OB Se eu pudesse te dar Já te dar Realmente A atribuição da AGU Esse é o ponto central Como é que ninguém Se pergunta Eu me lembro Gente Da época da Dilma Que o advogado dela É o José Eduardo Cardoso E foi muito questionado E José Eduardo Cardoso Ainda mantinha aquela coisa Olha Não sei Realmente não é assim Ainda tinha Sabe Um certo puritanismo Em relação A fazer Esse tipo de trabalho Agora O Messias Ele está lá Para isso mesmo Ele dá várias Declarações Que não são Da competência Assim como Os ministros do Supremo Ministro do Supremo A Carmen Lúcia Falando Sobre as eleições Que ela gosta muito Da Kamala Tudo bem Perguntaram Perguntaram Mas o que ela tem A ver com isso Acabei de ver também As notícias Não param Porque eles são Mais políticos Do que Juristas O TSE Acabou de retirar A presença Dos dois participantes Que ia mandar Para a Venezuela Por quê? Porque ficou bravinho Com a fala de Maduro Não é porque Lá é realmente Um absurdo Contra as democracias É um péssimo exemplo Não Ficaram chateadinho Com o conteúdo Que o Maduro falou Sobre as urnas Serem ou não auditáveis Olha gente O nível de birra Olha o nível Que está As nossas instituições A gente precisa retomá-la A Advocacia Geral da União Tem um papel fundamental Aliás Todos os advogados Agora que estão me ouvindo Miram e falam Olha lá Esse é o maior cargo Que temos Público E etc É a Advocacia Geral da União E aí tem o moço Do recado O moço Que é bastante comunista O moço Que Não agrega E óbvio Ele vai fazer esse serviço Então E para falar do greco Gosto demais do greco Não é por essa fala não O greco tem um trabalho Sólido Bem sólido Então se for debater É a forma de minar Você lima o discurso Você tira o cara Do discurso Porque vai vir Uma enxurrada De processo É assim que a esquerda faz Ela age com assédio judicial E se nós falarmos muito aqui Também chegará em nós Porque já estamos Em época eleitoral Pré-campanha Já está aberta essa fase Então tudo muda no país Que dizem que isso aqui É uma democracia Ó Está muito longe de ser A gente fala Porque a gente tem amor Ao país E quer retomá-la Do jeitinho que ela é Bom, vamos falar daquele Que é o tema que está Dominando aí as redes sociais Como o Consta falou É o tema do dia A fala do ditador da Venezuela Nicolás Maduro Da troca de farpas Ou seria um teatro Entre ele e o presidente Lula É o seguinte O ditador Maduro Reagiu às críticas de Lula E disse que o sistema eleitoral do Brasil Não é auditável Vamos ver Temos o melhor sistema eleitoral do mundo Temos 16 auditorias E se faz uma auditoria caliente Como vocês sabem O 54% das mesas Em que outra parte do mundo Hacen isso Em Estados Unidos É inauditável O sistema eleitoral Em Brasil Não auditam Ni um acta Em Brasil Em Colombia Não auditam Ni um acta Venezuela auditamos Em caliente Em la mesa 54% Bom, e como o Consta falou Até mais cedo Essa fala do ditador Nicolás Maduro Passou a ser classificada Como bolsonarista Coloca aí pra gente, Cláudio O texto do UOL Que é da Raquel Landim A Raquel Landim na coluna dela Disse que é inadmissível tolerar Fala bolsonarista de Maduro Sobre as eleições no Brasil E aí o presidente Jair Bolsonaro Compartilhou essa coluna Ironizando o adjetivo Vamos lá, Consta Começa contigo Bom, tudo isso é uma piada de mau gosto Em primeiro lugar Enalteceu o sistema eleitoral Da Smartmatic na Venezuela A Venezuela não é uma democracia Não é só por conta dos problemas Do processo eleitoral em si É porque ele persegue opositores Tem preso político Expulsou ONGs e veículos de comunicação Usa milicianos pra intimidar É um ditador sanguinário Ligado ao narcotráfico Usando os petrodólares da PDVSA Pra voto de cabresto E não tem nada parecido mais Com uma democracia na Venezuela Então o processo eleitoral É uma pequena peça Num tabuleiro muito mais completo Aí ele vem dizer que o Brasil Não audita Colômbia Os Estados Unidos E bota lá um monte de gente No mesmo saco O processo eleitoral americano Aqui tem falhas E isso ficou muito claro Na última eleição Na minha opinião E de muitos Outros americanos O brasileiro Não é a questão De que não é auditado O boletim da urna Que ele disse ali O TSE Parece que já se manifestou Explicando que é sim Ou seja Foi fake news Aguardamos Ansiosamente A inclusão do Maduro Em algum inquérito Do Alexandre de Moraes O problema não é esse O problema é que Não há a transparência devida O escrutínio De que o que você digitou É aquilo que foi computado Naquele boletim da urna Por isso Teve o projeto Do voto impresso E não era só Bolsonaro A fala bolsonarista De atacar o processo eleitoral Em primeiro lugar Processo eleitoral Não é tabu Urna não é coisa sacrossanta Que deve ser reverenciada Isso é um problema prático É uma questão prática Democracia envolve Um monte de pilares Como é feita a votação E a contagem dos votos É um pedaço disso E todo eleitor Todo cidadão Tem toda liberdade Todo direito do mundo De questionar esse troço De não estar satisfeito Com o que Os burocratas E tecnocratas Oferecem ao cidadão Como servidores públicos Então vamos parar Com essa história De que não pode mais Criticar O processo eleitoral Que isso é atacar A democracia Isso é uma narrativa De tirano Isso é uma narrativa Digna de Maduro Muito parecida Com a de alguns Ministros do Supremo E jornalistas Da Globo E companhia Então Nós temos que cobrar Mais transparência Sim Sempre aliás Sempre Contagem pública De votos É algo desejável Agora vamos ver A lista de bolsonaristas Já que criticar O processo eleitoral Torna até o Maduro Um bolsonarista Roberto Requião Ciro Gomes Simone Tebit João Moedo Que o Silvio Mencionava ainda há pouco Do Novo Olha é tanta gente Que fez o L E que criticava O processo eleitoral Antes De se tornar proibido Por ser associado Ao maligno Bolsonarismo Então O Brown Tudo isso é uma piada De mau gosto A começar com esse teatrinho De troca de farpa E rusga Entre Maduro e Lula O Jair Bolsonaro Que tem senso de humor Já brincou com isso Já tweetou a notícia Lá da Raquel Landim Do UOL Dizendo que Maduro is my friend E risos embaixo Quer dizer Vamos parar de brincadeira Tem que tratar O povo Com mais seriedade Coisa que a Globo UOL E a Folha Não fazem Fala pessoal Voltamos Com as informações Para todos vocês É Tá aí as notícias Ricardo Salles Ao meu ver Saindo do PL Indo para o Novo Eu Na minha opinião Acho que ele ficou Magoado Com toda essa história Do apoio Do Bolsonaro Ao Ricardo Nunes Sentir Eu sinto isso Que ficou ali Meio Tá meio que Coração ferido Né pessoal É uma opinião Que eu tenho Mas pode colocar Aqui nos comentários Qual a sua opinião Ele queria muito A prefeitura de São Paulo A gente sabe muito bem Disso No fundo E não teve O apoio esperado O Valdemar Da Costa Neta Ele meio que Apoiou O Ricardo Nunes E meio que Falou pro Bolsonaro Vai nesse Que é esse Que a gente Nunes nem é Bolsonarista Né pessoal Cai entre nós E Ao que tudo indica Né Nessa mudança Do Salles Saindo do PL Para um novo Ele ficou ressentido Ele ficou Meio magoado Com toda Esta situação Com essa história Né Essa impressão Que eu tenho Mas Coloque aqui A sua opinião Esse aqui é um canal Gente Aberto a discussões Nós estamos aqui Todos os dias Aprendendo Cada dia mais A política Ela é Ela é Dinâmica Né Sempre está mudando Cada um tem uma opinião Né Então Isso é que a gente Analisa aí Com os fatos Que vem acontecendo É Essa mágoa aí Do Ricardo Salles Aí Do Salles Com Tanto com o Bolsonaro Tanto quanto O Valdemar da Costa Neta O PL em geral Né pessoal Mas vamos lá Vamos falar de Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Autoriza A investigação De Carla Zambelli Pessoal Carla Zambelli Que sempre está na mira Do STF Né É uma coisa louca A perseguição Pra cima Da Carla Zambelli Né pessoal Vamos lá Ó Notícia fresca Hein pessoal Fresquinha Vamos lá O ministro O ministro Alexandre Moraes Do Supremo Tribunal Federal Deu luz verde Para uma investigação Sobre a deputada Carla Zambelli Do PL Após um ofício Da Polícia Federal Apontar a suposta Participação Da parlamentar Em uma tentativa De golpe E mal uso Da estrutura Do Estado Brasileiro A investigação Foca em eventos De 2022 Que geraram Grande repercussão A deputada Foi comunicada Na investigação Por meio Da imprensa E reagiu Com surpresa Ela afirmou Que está disposta A colaborar Com as autoridades Competentes Para esclarecer Tudo que for necessário Esse desenvolvimento Lança uma nova luz Sobre os eventos Que antecederam As eleições Presidenciais Do Brasil Em 2022 Investigação Sobre Carla Zambelli Detalhes E contexto Vamos lá Segundo a Polícia Federal Carla Zambelli Teria desempenhado Um papel crucial Ao intermediar Uma viagem De uma influenciadora Digital A Espanha O objetivo Da viagem Seria reunir Informações Fornecidas Pelo general Venezuelano Hugo Carvajal Relativas Ao financiamento De movimentos Políticos De esquerda Incluindo o Partido dos Trabalhadores O PT No Brasil E seu então Candidato A presidência Luiz Inácio Lula Da Silva O retorno Da influenciadora Ao Brasil Culminou na entrega De um dossiê Ao então Ministro da Justiça Anderson Esse dossiê Teria alimentado Uma investigação Da APF Sobre o possível Financiamento Ilícito A APF Alega Que essa operação Visava Legitimar Narrativas Falsas Propagadas Pela chamada Milícia Digital Com o intuito De influenciar O resultado Das eleições Presidenciais De 2022 Está aí Essa notícia Da Carla Zambelli Que sempre Está na mira Do STF Batendo em cima Da direita Essa é a verdade A perseguição Na grande maioria Das vezes É sempre Na direita A esquerda Faz Faz e acontece E nada É investigado Essa é a verdade Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessas informações E agora Vou trazendo aqui Uma notícia Agora Da nova pesquisa Que coloca Trump A frente Nos Estados Unidos Trump aí Que ganhou Um gás Depois da saída Do Biden Da desistência Do Joe Biden E Agora com a Harris Disputando A presidência Uma nova pesquisa Realizada Pela CNN Em conjunto Com a SSRS Revela Um empate Técnico Nas intenções De voto Para as eleições Presidenciais De 2024 Entre Kamala Harris E Donald Trump O levantamento Aponta Trump Com 49% E Harris Com 46% Das intenções De voto Considerando Uma margem De erro De 3 pontos Percentuais Este cenário Sugere Uma disputa Mais equilibrada Do que o Enfrentamento Entre Joe Biden E Donald Trump Conforme indicado Na pesquisa anterior Da CNN A pesquisa atual Oferece Uma visão Detalhada Sobre a Paisagem Política Que se desenha Para o próximo Ano Eleitoral Eleitoral Tá aí Pessoal O Trump Com a Kamala Harris Disputando As eleições Nos Estados Unidos Mas que tudo Indica Que Trump Vencerá Essas eleições Nos Estados Unidos Coloque aqui Também a sua Opinião Pessoal E eu já te faço Um convite A se inscrever No canal Se você não é inscrito Se inscreva Gratuitamente Pessoal Não paga nada É só clicar Aqui no botão Inscrever-se Clica nesse botão Clicou Já está inscrito No canal Clica no sininho Das notificações Para receber As notificações Do seu celular Todos os dias Dos vídeos novos E Deixe o like No vídeo Pessoal Deixe o like É muito importante Para o YouTube Entender que esse vídeo É relevante Para mais patriotas De todo o Brasil E do mundo E se você gostou Compartilhe esse vídeo Os seus grupos De WhatsApp Nas suas redes sociais Pessoal Lembrando a vocês Que os vídeos No canal São três vídeos Diariamente Primeiro vídeo Às onze e meia Da manhã Segundo vídeo Às dezessete E trinta horas E o terceiro vídeo Às vinte e uma horas Horário de Brasília Pessoal Espero contar aí Com a presença De todos vocês Diariamente Para a gente Falar de política E dos assuntos Mais impactantes Do dia Pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mais tarde Vídeo novo no canal Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo